Eu me chamo Eva, eu moro em Conchas, estado de São Paulo, eu tenho 79 anos e queria dizer a vocês que estou muito feliz participando desse curso, estou aprendendo muito, adoro a nossa PRO, que Deus a abençoe. Ela é um ser humano maravilhoso que Deus colocou neste mundo. O amor supremo nos traz esperança para nos salvar por uma criança. E essa criança é o Filho de Deus e foi por Maria que Ele nasceu. E foi por Maria que Ele nasceu, nasceu, nasceu para nos salvar, o Filho de Deus. Nasceu, nasceu para nos salvar, o Filho de Deus. Amém. 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 Amém.